Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui a mais uma utilização da loja de Fortnite. Portanto, estamos a terminar na Black Friday e vai começar o fim de semana, que podia ser prolongado, mas não é, porque o feriado vai calhar no domingo. Portanto, temos aqui dia 29 de 11 de 2019, faltam 5 segundos. Vamos então para a utilização do shopping. Ok, vou ter que fazer umas compras. Ok, temos aqui umas coisas muito fixe, vamos lá gastar V-Bucks. Portanto, temos aqui o demónio flamejante. O demónio flamejante. O gajo anda no ar. É aquela cena, não é? Eu sou o Balrog do Senhor dos Anéis. Mas... Meu... Eu até comprava, não é? Mas é um Glitter. A gente usa isto... Se não for no... Uns 50 e 50, naqueles maiores jogos... No equipe de tumulto e assim... A gente não usa isto muitas vezes. Portanto, vou passar. Mas pronto, está fixe, não é? Eu tenho o fogo e que ele acende tudo. Eu tenho um pássaro do gelo, tenho um pássaro metalizado. Portanto, este fazia... É um dos poucos gliders lendários, pessoal. Portanto, parto com um conjunto diabólico apresentado na temporada 2, temporada 1. Capítulo 2, temporada 1. Sim, é quem? Ok, é muito fixe. Ele chegar assim, no ar. É espetacular. Muito fixe. Depois, temos as lâminas flamejantes. Ah, isto aqui parece um God of War, não é? Isto... É pá, 800 fbugs... É pá... É pá, se calhar ainda não. Veio um Natal... Veio umas picaditas, se calhar mais bonitas... Estas são realmente muito fixe, mas... Não sei. Ora, tema o calor do metal quente. Parto com um conjunto diabólico apresentado no capítulo 2, temporada 1. 800 fbugs... Vamos fazer só o cabrinho... Para o cabrinho... Para o cabrinho... Para o cabrinho... Temos aqui a milícia. Já temos, não é? Sim, já temos razazinhas e tal. E agora temos aqui este gajo novo. Que a mochila é que vai ser do caraças, não é? Já. Medi 500 fbugs. Aqui o... O senhor cabroni. E este gajo é que... Pronto. Já. Isto está ali uns tiros... Não está-se ali uns tiros... E está ali nas costas. Isto aqui é que parece fixe, mas... O que é que é fácil? O que é que é fácil? Opa, não sei, não sei. Tem que dizer nos comentários... Se vão comprar alguma vez decidir também. Mas bom, está fixe, não é? Está fixe. Está fixe. É isso, está fixe. Depois temos o ferrão. É uma... Uma skin para as armas e veículos. Então vamos fazer só aqui o zoom. Armas e veículos. Está feito. Oh, espera aí que temos mais. Temos aqui a Tsuki. A Tsuki está a aparecer muitas vezes. Porque essa tem... A Tsuki gosta de pôr da espada também. É uma das skins que eu mais gosto. Temos a vespa do cobre. É assim grande coisa, não é? Temos a Tsuki. Temos a Tsuki. Fiz. Pá. Pá. Fiz. Temos aqui o Pacutão... Vértice. Faz mal. Por que é que eu não compro o Pacutão Vértice? O que não me faz... Não me faz... Não é do meu interesse ter uma skin da mesma cor. Porque eu já tenho aqui algurcho naquela altura. Uma... Esta... Tem aqui esta. Que é a skin... Vórtice Sombrio. Que é a skin exclusiva da Xbox. Que trouxe também a picareta. O glider. V-Bugs. A mochila, etc. Portanto não vale a pena. Só muda a cor. De rosto para laranja. E não me vale a pena fazer esta compra. Mas pronto. Tem aqui. Portanto isto traz... Tem um desconto de 1600 V-Bugs. Portanto custava 2000. Custa 2000 aliás. E custava 3000 e 1600. Traz uma mochila. Traz uma picareta. Um fio da navalha. E traz a corporecora. Que por acaso é um blader fixe. Com os corpores de blader. Faz assim tipo... Um impulso por trás. Muito fixe. A mochila também é. E a seguinte também é a ferreira. Muito fixe. Ok. É um bom pacote para vocês comprem. Portanto agora ao fim de semana vamos ter pacotes. Atenção. Temos o Revolta. Ya. É um robô. Temos o Revolta. Um robô que é fã além de um. Revolta fixe. Tem um skate. É difícil. Parte de robôs rebeldes apresentados na temporada 7. Ok. Temos aqui o fio dental. Wind vento. Portanto uma versão alternativa ao Floss. Temos aqui o vocalista. Que é o Microgaitas. Aqui. Microgaitas. Isto é uma picareta. Temos a Mika. A Mika é fixe. No caso a Mika é porreirinha. Acelerando para o futuro. Está na temporada 9. Temos o Glifo. Flamejante. Está nice. Está muito nice. Vamos ver como é que fica no barco. O resto das armas é tudo muito parecido. O barco ficará assim. Está nice. Pode dizer que não. E temos aqui o passo da guitarra. A feiiiis. Agora. Enquanto ficar aqui a tocar o passo da guitarra. Vamos aqui ao Instagram. Porque eu hoje fiz um sorteio no Instagram. Vamos ver quantas pessoas participaram. E vamos ao site do Radam.org. Ver quem ficou então com o bundle. Portanto vou só aqui ao meu Instagram. Só aqui ao meu Instagram. Ok. Bora lá. Ora bem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Estou para tirar uma das pessoas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Leu mais por tipo várias vezes. Epá. Mas até pode ser. Eu vou contar todos os comentários. Porque. Epá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Onze. Doze. Dez. Quatorze. Quinze. Seis. Dez. 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 Entra em contato comigo Vou copiar aqui o gajo Decapa de Diogo Decapa de Diogo Foi o vencedor Decapa de Diogo Comigo Feito pessoal Este giveaway foi feito através dos looks que eu ganho Quando vocês usam o meu código de apoiador E conseguem então dar-me looks a mim E eu com estes looks consigo códigos para vocês Coisas fixe skins etc Vou tentar arranjar uma daquela picareta da mint Para vos tentar oferecer Pessoal o código de NetWeb Já sabem na loja E esta é a loja para o dia 29 Para o dia 30 de 11 de 2019 Perdão Acabou o Black Friday Os saltos continuam ao mesmo que isto Passou-te um floss Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que tenham um bom fim de semana Espero que arrasem Tenham algumas vitórias de Royal Já sabes Diogo entra em contato comigo Não te esqueças Porque se não entrares em contato comigo O código vai para o outro vencedor E depois não consegue gerar os 500 V-Bucks Em seguindo a mochila da Neoversa Eu sou o NetWeb Mais uma vez muito obrigado Arrasem! Tchau Tchau Tchau